Olá, seja bem-vindo ao canal Intervalo Cris. Neste vídeo você será desafiado com perguntas sobre a geografia mundial. Será que você consegue acertar todas? Comente quantas você acertou. E antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal. Pergunta número 1. Qual o maior país do mundo? Estados Unidos? China? Brasil? Ou Rússia? A resposta correta é Rússia. A Rússia é o país com maior área do planeta, cobrindo mais de um nono da área terrestre, já que possui mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Pergunta número 2. Qual é o rio mais extenso do mundo? Rio Amazonas? Rio Nilo? Rio Congo? Ou o rio São Francisco? A resposta correta é o rio Nilo. O rio Nilo possui uma extensão de 6.650 quilômetros. Está localizado na África e escoa no mar Mediterrâneo. Pergunta número 3. Qual é o menor país do planeta? Mônaco? Vaticano? São Marino? Ou Tuvalo? A resposta correta é o Vaticano. Com aproximadamente 440 mil metros quadrados, o Vaticano é a sede da Igreja Católica. É uma cidade-estado soberana e é o país com a menor área territorial do mundo. Pergunta número 4. Qual é a moeda oficial do Reino Unido? O dólar? O euro? A libra? A coroa? A resposta correta é a libra. A libra esterlina é a moeda oficial do Reino Unido e é considerada uma das moedas mais valorizadas do mundo. Pergunta número 5. Qual desses países não faz parte do continente africano? A Angola? O Zimbábue? A Jamaica? Ou Madagascar? A resposta correta é Jamaica. A Jamaica é um país banhado pelo Mar das Caraíbas. Situado no Caribe, na América Central, e é famosa por ser o berço do reggae. Pergunta número 6. Qual é a metrópole mais populosa do mundo? A cidade do México? São Paulo? Xangai? Ou Tóquio? A resposta correta é Tóquio. Estima-se que na região metropolitana de Tóquio residem aproximadamente 38 milhões de pessoas. Pergunta número 7. Qual é o ponto mais alto do planeta? O pico da neblina? O Aconcagua? O Monte Everest? Ou o Monte Kilimanjaro? A resposta correta é o Monte Everest. O Monte Everest é a montanha de maior altitude da Terra, localizado na Cordilheira do Himalaia. Seu pico está a 8.848 metros acima do nível do mar. Pergunta número 8. Qual é o local mais profundo dos oceanos? A Fossa das Marianas? A Depressão Fatoriana? A Fossa de Java? Ou a Depressão Bralson? A resposta correta é a Fossa das Marianas. As fossas abissais são zonas de encontro entre as placas tectônicas. E a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, atinge uma profundidade de 10.984 metros. Ela é tão profunda que o Monte Everest caberia dentro dela com folga. Pergunta número 9. Quantos municípios existem no Brasil? 5.568, 6.220, 10.349, ou 3.891? A resposta correta é 5.568. O Brasil é uma república federativa formada pela União de 26 estados, somando 5.568 municípios mais o Distrito Federal. Antes de mostrarmos a última pergunta, está gostando do vídeo? Deixe seu like, para fazermos mais vídeos como esse. E não esquece de se inscrever para não perder o próximo quiz. Pergunta número 10. Qual desses países não possui o português como idioma oficial? Moçambique? Guiné-Bissau? Cabo Verde? Ou Ruanda? A resposta correta é Ruanda. Ruanda é um país africano, sem saída para o mar, que possui como idiomas oficiais o Kinearuanda, Swahili, francês e inglês. Quantas perguntas você conseguiu acertar? Deixe nos comentários. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Será que eles acertam mais perguntas que você?